Pessoal, eu sou Pedro Araújo. Este é o show Música e Poesia por um Mundo Melhor. Dedico este show a todos que tenham o coração aberto. Sentimentos, sinceridade e intuição. Alma de um buscador. Pensamentos de um sonhador. Um toque, um desejo. Perfeição absoluta. Que com carinho o Ser Supremo te fez existir. Música e Poesia por um Mundo Melhor. Música e Poesia por um Mundo Melhor. Música e Poesia por um Mundo Melhor. Ela perdeu a vida, ela perdeu a cor Mas carrega nela a energia de lembrar-se do nosso amor Mesmo a cada ano que passa, sinto seu cheiro Hoje a rosa está sem graça Mas leva o caminho, espero que de longe mesmo sozinho Que possa lembrar-me de você Que possa você de me lembrar E talvez em teu coração encurtar a distância De continuar a te amar, amor de esperança Beijo a rosa em meu caderno Ela perdeu a vida, ela perdeu a cor Mas carrega nela a energia de lembrar-se do nosso amor Mesmo a cada ano que passa, sinto seu cheiro Hoje a rosa está sem graça Mas leva o caminho, espero que de longe mesmo sozinho Que possa lembrar-me de você Que possa você de me lembrar E talvez em teu coração encurtar a distância De continuar a te amar, amor Amor de esperança Amor de esperança Amor de esperança Amor de esperança Devo estimar meu ego Colocar-me num circo E ensinar-me a amar Como nunca amei a mim própria Teu cabelo me seduz Como as águas lá do mar Teu olhar ele me conduz Como as estrelas lá do céu Como a lua a brilhar E me parece bom Bom como um dia de sol Você sabe como sou Pouco chato demais De não ser capaz De conhecer o amor É assim quem sou Difícil de entender O que me parece bom Nosso amor no tom Nosso amor no tom Nosso amor no tom Nosso amor no tom Seja o melhor que puder Seja o melhor que puder Não sabemos quando o show acaba Mas se for intenso Será digno Tudo que é forte e autêntico Se for verdadeiro Encontrará sinceridade Que é o primeiro degrau A gratidão Assim como a tristeza profunda Na mente egoísta Que é o primeiro degrau 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 Da morte Parecia um grande desafio Então eu descobri O medo de viver E minhas palavras Ficaram difíceis de encontrar Pois meus sonhos precisam ser resgatados E minha vida Trazida Trazida de volta Trazida de volta Trazida de volta Me assustei profundamente Quando em meu âmbago Descobri Que há muito tempo Perdi o medo da morte Parecia um grande desafio Então eu descobri O medo de viver E minhas palavras Ficaram difíceis de encontrar Pois meus sonhos precisam ser resgatados E minha vida Trazida de volta Pois se vivo como um morto Nem tão pouco morto Deixaria de estar vivo eu Pois se vivo como um morto Nem tão pouco morto Deixaria de estar vivo eu Pois se vivo como um morto Nem tão pouco morto Deixaria de estar vivo eu No calor do teu rosto Ardo o sentido Quando em meus olhos Lágrimas Por não mais poder Ter-te forte comigo Enquanto mais ainda choro Por nunca ter existido Como quase sem querer Fim de nascer De mansinho em mim Aprendi contigo Passo a passo Me encontrei dentro de ti Tua boca me aquece Sinto-te ao longe Quando o sonho está contigo Acordo-me a sentir perigo Tenho em ti um ombro amigo Hoje sou eu Quem sabe eu mesmo Há um ano atrás Diferente até demais No sentido de te ter Desde hoje para sempre Ao longe Tua boca me aquece Tua boca me aquece Sinto-te ao longe Sinto-te ao longe Quando o sonho está contigo Acordo-me a sentir perigo Tenho em ti Tenho em ti um ombro amigo Tenho em ti um ombro amigo How long is it? Pessoal, lembrando que a Fundação Cultural de Criciúma, que promoveu este evento com a gente, este show, está arrecadando mantimentos que será encaminhada à Secretaria da Assistência Social do nosso município. Compaixão e gratidão para que não acerto nem errado, pois Deus está em todas as criaturas. Acredito nas facetas do amor e em todas as suas manifestações. Acredito na consciência sincera, na pureza da verdade. E isso não tem a ver com o que somos, nem a que pertencemos. Tem a ver com o universo, com os sonhos, com o que acreditamos. Há um tempo que perdi, as honras que encontrei. Nas vidas que passei, de muito me serviu. Na escada do destino, a esfera da escuridão. E o tesouro da construção, se cansou de suportar. A vida pregou a peça, que nunca imaginei passar. Ter que sorrir, enquanto a música toca sem parar. Ter que mentir, só pra suportar. 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 O meu destino é sincero. E por mais que você tente sufocar, estarei de volta, retomando o meu lugar. Fogo nas palavras, queimam o meu coração. Mas enquanto o sol passar nos meus pulmões, estarei cantando, destruindo as maldições. O meu destino é sincero. E por mais que você tente sufocar, estarei cantando, destruindo as maldições. E por mais que você tente sufocar, estarei de volta, retomando o meu lugar. Fogo nas palavras, queimam o meu lugar. Mas enquanto o ar passar nos meus pulmões, estarei cantando, destruindo as maldições. O meu destino é sincero. Se inscreva no canal Somos o primeiro prêmio das viagens que resguardo Sombras e brasas vão passar Tempestade, mar relento Se foges, por que seguras em mim? Tem um inspiro dói cá dentro Frágil amor da amizade Trago aqui no coração Acabou-se hoje o que jamais tive E hoje aprendi Jamais me esqueço de ti Somos difíceis um pro outro E o que a vida tem a dizer Será o mal que nos odeia O destino que nos cerca Força, obsessão O que acontece? Não entendo Quero fugir, mas não consigo Não quero te olhar, mas preciso Quero te ver, mas não domino O que vamos fazer? Faz assim Um pedaço de você O dia após estar Mais silêncio a entoar Os seus cabelos de deusa Agora panos no chão Agora panos no chão Agora panos no chão O que vamos fazer? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E adia e descansa, Sofia. Na solidez reflito, a mesma me depito. Na escuridão do anoitecer, de meu ego conflito. Meio a solidão, a multidão me assola. Meio a solidão, a multidão me assola. Escuridão do anoitecer, me pareço com você. Escuridão do anoitecer, de meu ego conflito. Oh, 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 oh. Meio a solidão, a multidão me assola. Em meio a multidão, a solidão me consola. Oh, 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 oh. Por trás dos ventos. Por trás dos ventos, nosso amor vai ficar. No calor da chuva, que não quer molhar. E onde estás, a tristeza? Todas as noites com ela sonhar. E sou feliz, pelo menos enquanto durmo. Éramos só nós dois, em prantos a chorar, achávamos perdidos em meio a multidão. Que nada observou, que nada observou, que iriam só passar. E a dor nos batizou e o dia amanheceu. Os ventos sopraram sobre as paredes, que caíram sobre o teto de mafim. E ainda era sóbrio, perante o caminho, de curvas e espinhos que nos dá a certeza de continuar. Éramos só nós dois, em prantos a chorar, achávamos perdidos em meio a multidão. E a dor nos batizou e o dia amanheceu. E os ventos sopraram, sobre as paredes, que caíram sobre o teto de mafim. E ainda era sóbrio, perante o caminho, de curvas e espinhos que nos dá a certeza de que, Éramos só nós dois, em prantos a chorar, 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 Pessoal, lembrando que a Fundação Cultural de Criciúma, que promoveu este evento com a gente, este show, Está arrecadando mantimentos que será encaminhada à Secretaria da Assistência Social do nosso município. Alma pequena O coração é da alma, como o pensamento é da luz, Logo, não somos daqui, e investimos nosso tempo na matéria terrena, E a vida fica pequena, e só daqui não devo partir. Eu queria só, somente sentir, Que o mundo fosse como criança, Para que num sono profundo, alguém me encontrasse, Como num piscar de olhos o dia amanheceu, E uma eternidade se foi, Enquanto sentado num monte de arilhas, Debre ela cheia as mãos, Fecho os olhos e vou mais fundo. Onde encontro o mundo verde gramado, Cheio, cheio, cheio de esperanças, De voltar, E viver feliz, Nem que seja pra morrer de novo. Eu queria só, Somente senti Que o mundo fosse como criança Pra que no sono profundo Alguém me encontrasse E como num miscar de olhos O dia amanheceu Eu queria só, só me sentir Que o mundo fosse como criança Pra que no sono profundo Alguém me encontrasse E como num miscar de olhos O dia amanheceu E eu queria só, só me sentir Que o mundo fosse como criança Pra que no sono profundo Alguém me encontrasse E como num miscar de olhos O dia amanheceu Infeliz não sou Mas o vazio que você deixou Dentro de mim Tento preencher Tomando impulso a cada dia Dias que não passam De noite e de dia Retirei um pedacinho Dentro de mim Quando a vi partir assim Só não pretendo Retornar a ver A angústia que existe Angústia que existe Dentro de você E realmente não quer Realmente não quero crer Realmente não quero crer Não quero crer Com o que você se tornou Com a palma da mão Imagino que Quando o sol se for Aprecieará em meu rosto As lágrimas, lágrimas de puro amor Lágrimas, lágrimas de puro amor As lágrimas, lágrimas, lágrimas de pura amor As lágrimas, lágrimas, lágrimas de pura amor As lágrimas, lágrimas, lágrimas de pura amor Eis em mim a mansidão da lua E um calor de um sol soberano Belezas naturais as quais não pude resistir Mistifico, quando encosto teu olhar Mistifico, quanto tempo falta pra te amar Te desejo, nunca mais poder imaginar Que seus beijos, minha boca nunca mais Eu não queria ter você agora Só gostaria que não vá embora Tem algo comigo, tem algo que está no ar Cadê o ar? Cadê você? Me diga a hora pra eu não sofrer Eu não queria ter você agora Agora Mas gostaria que não vá embora Tem algo que está no ar Cadê o mundo? Cadê você? Me diga a hora pra eu não sofrer Cadê o mundo? Cadê você? Esta canção eu dedico a um grande filósofo Que mudou a minha vida Chamado Hermes Trismegistus Cadê o mundo? Cadê você? Cadê o mundo se restou Cadê o mundo se restou Cadê o mundo se restou Eu que passei por tantas vidas E vim parar neste lugar Eu procurei tantas respostas Que me fizeram despertar Vi que o inferno é bom Se você puder sair de lá Trilhei o meu caminho Com o ferro mais forjado De um coração que foi tão machucado No pó vim das estrelas Do chumbo derretido De um corpo e alma sendo construído Nos séculos eu caminhei E muitos dos que eu encontrei Tornei a vê-los presos em seu destino Que podem transformar E assim continuar O seu caminho que está oculto Mas posso lhe dizer Se você quiser saber Que céu carregas dentro de você Assim se fez a luz Desejo pra você O infinito que eu sou Sha-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la Shalalalala, shalalalala Desejo pra você o infinito que eu sou Shalalalala, shalalalala Este foi o show Música e Poesia por um Mundo Melhor A arte é uma pérola lapidada pela manifestação divina Portanto, não espere cortejos alheios de corações partidos Eles caminham com vendas na alma